Leão, bem vindo ao seu horóscopo diário, deixe-se guiar pela sua intuição, ela não vai lhe decepcionar, apenas se faça as perguntas certas, você poderia fazer algumas mudanças nos seus hábitos alimentares para ter equilíbrio, é o momento ideal para começar uma dieta e comer mais produtos frescos, humor, sua família e algumas perguntas a respeito de seus parentes próximos serão essenciais hoje, amor, impulsos implacáveis lhe pedem para consumar o seu amor sem limites, os seus estão sorrindo na sua vida amorosa, deixe-se levar e siga seu coração, não há necessidade de ter medo ou dúvidas, dinheiro, um atraso será necessário para garantir a longevidade de um projeto de negócio, é um mal necessário trabalho, o apoio daqueles que o rodeiam e seus clientes irão trazer o calor ao seu coração, haverá surpresas, tenha um bom dia Leão, até amanhã.